Falando dos apóstolos, de que cor eles eram? Bom, eu penso que ninguém sabe, com certeza. Mas eles eram hebreus, não era? Isso mesmo. Assim como Jesus. Jesus também era hebreu? Por que não faz logo sua pergunta? De que cor eram os primeiros hebreus? Eu já disse que ninguém sabe disso, com certeza. Então não é uma certeza que Jesus era branco? Espere um momento, espere um momento. Deus é branco. Não é óbvio? Bom, aquilo é óbvio, mas não sabemos com certeza se Deus é branco. O honorável Elijah Muhammad ensina que Jesus não era loiro de olhos azuis. O honorável Elijah Muhammad ensina que as imagens de Jesus nas paredes das prisões e igrejas do mundo todo são historicamente incorretas. Porque a história ensina que Jesus nasceu em uma região de pessoas de cor. A prova está na própria Bíblia que você pediu para ler. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus tinha o cabelo como a lã e pés da cor de ladrão. O que quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada. Eu estou provando para você que Jesus não era, nas palavras de nossos irmãos índios, não era o cara pálido. Amém. Quai, seu app de vídeos curtos.